Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Anima Underground e sejam todos bem-vindos à última reconstrução da terceira temporada de Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, Ira dos Deuses, Episódio Final, Amor Devastador Estaro Sassurtado ainda continua enforcando na estrangulanda Elizabeth. Ele perdeu totalmente o controle de suas ações, mas ainda assim chama pelo nome de Elizabeth, que aos poucos vai perdendo as suas forças, sua consciência. Em pensamento, ela diz, não, eu não posso morrer aqui, não até eu te ver mais uma vez. Claramente, Elizabeth está falando de Meliodas. Diante da loucura do Estaro Sassurtado, Elizabeth parece pressentir que esses podem ser seus últimos momentos. Se ninguém aparecer para ajudá-la, sua luta pode acabar aqui e agora. Mas Elizabeth não é a mesma Elizabeth de sempre. Aquela que dependia dos outros por uma má amiga, pois ela aprendeu a se defender sozinha e a usar sua própria mão. E esse é o segundo tapa histórico de Elizabeth. Tá, não foi bem um tapa, mas digamos que foi quase. E o suficiente para lançar Estaro Sassurtado para o chão e fazer ele permanecer ali, bem quietinho. Passado o perigo, Elizabeth então reconhece o lugar onde eles estão. Ali são os escombros do Teatro Celeste. Um lugar especial que faz Elizabeth se lembrar de momentos que aconteceram há 3 mil anos atrás. Em segredo, Elizabeth e Meliodas usavam esse local para se encontrarem. Ali, ninguém poderia encontrá-los. Elizabeth chora, ela sente falta do Meliodas. Estaroça, mais calmo, recobrou sua consciência e diz para Elizabeth que ele se lembra de estar sempre lhe observando. E o arcanjo Sariel usa sua magia para curar os ferimentos de Gila, que logo recobra sua consciência. Porém, Hauser questiona sua companheira, dizendo... Essa é sua primeira reação ao ver a minha cara? Gila então pede desculpas. Não por isso, mas por não ter conseguido proteger a princesa Elizabeth. Mas Hauser, seu comandante, diz que está tudo bem, que ela deu o seu melhor. E termina perguntando se ela consegue se levantar. Sariel pergunta o que eles irão fazer em relação a Elizabeth. E é então que King se manifesta dizendo... Nós vamos salvá-la. O rei das fadas está decidido. Determinado em resgatar Elizabeth. E finalmente, está decidido. Hauser, junto de Diane e os demais cavaleiros, irão continuar lutando contra o clã dos demônios conforme o caminho para o sul. Nas mãos de King, Sariel e Tamiel, está o resgate de Elizabeth e a derrota de Estaroça. E King promete que irá conseguir. Diane, com aquela dorzinha no coração, pergunta a King se eles três irão ficar bem sozinhos. E King, passando a mão na cabeça de Diane, responde que ela não precisa se preocupar. Porém, alguém diz que não serão três, e sim quatro. De Rere também quer ajudar. Mas todos ficam desconfiados com a postura do mandamento. Assim também com os próprios arcanjos, que questionam seus motivos para querer ajudar Elizabeth. Death Peace também dá a sua opinião, dizendo que eles não são tão estúpidos para levar um companheiro do inimigo com eles para matá-lo. Sariel friamente diz que ninguém ali confia nela. Mas não é verdade. King revela que confia nela sim. E até a própria de Rere se surpreendeu com isso. Mas ele explica. Na realidade, ele confia na Elizabeth, que arriscou a sua vida para salvar tanto de Rere quanto de Mons-Pierre. De Rere fica surpresa e sem entender como King saberia disso, algo que aconteceu há três mil anos atrás. Ela não sabe, mas nós sabemos. Enfim, já que eles irão enfrentar Starossa, que atingiu um nível monstruoso de poder, eles irão precisar de toda a ajuda possível. Sariel revela que um passarinho verde contou para ele que os sete pecados capitais eram um grupo formado por gente estranha. E depois disso, ele confirmou que realmente é verdade. E assim está decidido. Os quatro partem determinados para salvar Elizabeth e finalmente derrotar Starossa. E eu gostei bastante desse novo time. Formado por um rei das fadas, um mandamento e dois arcanos. Está bastante promissor. Voltamos ao Teatro Celeste. Starossa continua a conversa com Elizabeth. Ele revela que sempre estava observando ela. Por sua vez, Elizabeth também revela que se lembrou um pouco do Starossa. Ela lembra de vê-lo sempre sozinho, com uma expressão solitária e triste. Starossa diz que por ele ser o filho do rei dos demônios, que não possuía o poder da escuridão e ser um covarde incapaz de matar até um mísero inseto, as pessoas sempre zombavam dele pelas suas costas. Os únicos que não faziam isso eram seu irmão mais velho e Elizabeth. E antes que ele percebesse, chegou a um ponto que ele não conseguia mais tirar seus olhos dela. Mas a única coisa que Elizabeth olhava era Meliodas. Elizabeth pede para Starossa ajudá-la a impedir que Meliodas se torne o rei dos demônios. E que situação difícil, delicada para Starossa. Ele ali abrindo seu coração para Elizabeth e ela, por sua vez, está mesmo preocupada com Meliodas. Mas ele compreende. Afinal, quem é ele perto do Meliodas? Ele diz que tem certeza que ele deve ter conseguido absorver o poder dos mandamentos sozinho, sem dificuldades. Para Starossa, Meliodas é muito forte, arrogante e confiável, cheio de convicção. Mas Starossa diz também que Meliodas, acima de tudo, sempre o protegeu e jamais o abandonou. E sempre estava disposto a ouvir qualquer lamento seu. E foi por isso que o Starossa contou ao Meliodas sobre os seus sentimentos por Elizabeth. E a resposta do Meliodas para o Starossa foi Eu vou te ajudar com a Elizabeth. Mas Elizabeth diz que Meliodas não queria dizer algo assim, que o Starossa deve estar se confundindo. Ao se lembrar que seu irmão mentiu para ele, Starossa começa a surtar novamente. Ele revelou para Meliodas tudo o que guardava em seu coração. E esse mesmo coração agora é preenchido pela escuridão. Elizabeth revela que os três mandamentos que ele absorveu estão sendo rejeitados. Neste momento, ela escuta uma voz que chama por ela, pedindo socorro. Elizabeth grita para Starossa expelir os mandamentos imediatamente, senão será engolido por eles. Nós podemos perceber que existe uma outra consciência dentro do Starossa, que pede socorro, que chama por Elizabeth pelo seu irmão. Um Starossa que se perdeu em algum momento. A escuridão que engole Starossa, ataca também Elizabeth. E novamente, ela está em perigo. Starossa diz que se o Meliodas vai tirar ela dele, então é melhor que ela seja devorada por ele. Assim, ela será somente dele. Capturada e sendo engolida pela escuridão, Elizabeth chama por Meliodas. E finalmente voltamos a Camelot. E a maior parte do castelo de Camelot está sendo encobrido pela escuridão. Dentro dele, Zeldris observa atentamente. Apesar de estar levando bastante tempo, Meliodas está absorvendo os mandamentos sem qualquer sinal de rejeição ou reações adversas. Como eu havia dito para vocês, de fato, o Meliodas ainda não absorveu os mandamentos. E todo esse processo pode ainda demorar bastante ou até mesmo ser interrompido. Ou quem sabe, Meliodas consiga escutar a voz do coração de sua amada Elizabeth, que diz sentir sua falta. O que Starossa disse sobre Meliodas? É verdade ou apenas lembranças distorcidas? Sem sequer poder considerar isso, o tempo da despedida dos dois se aproxima a cada instante. É verdade ou apenas lembranças distorcidas? E vocês já acompanha a segunda instante. Acompanha todas as novidades do canal lá no Instagram, pois é, se você ainda não acompanha, está perdendo muito conteúdo exclusivo e notícias que são postadas lá em primeira mão. Além de você ficar sabendo quais serão os próximos vídeos do canal, participar de enquetes, de jogos de perguntas e respostas e claro, a gente pode conversar através do direct do Instagram, bacana né, então não perde tempo. Clique aí no primeiro link, eu só vou buscar por Marcelo, eu te espero lá. E agora eu quero agradecer a cada um dos apoiadores desse canal, muito obrigado, Mohamed, Gabriel, João Pedro, Saulo, Marcos Vinícius, Naldiel, Gustavo, Daniel, Richard, José, Patrick. E se você também quer ser um apoiador, me ajudar a continuar a melhorar cada vez mais, é só acessar o link do apoia-se na descrição ou no final do vídeo. E claro, além de me ajudar bastante, você também vai ganhar alguns mimos, como ter acesso antecipadamente a vários vídeos do canal, acesso ao grupo do WhatsApp e em breve a lives exclusivas e vídeos totalmente exclusivos para os apoiadores. E antes de partir, é claro que eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!